Música Então fazemos aqui um Bride, uma ponte Fazemos um Bride do outro lado também Elecutamos aqui o Bride E aqui nessa parte Vou tirar a seleção do finalzinho aqui dessa borda E damos um Bride Mesmo procedimento do outro lado Tiro a seleção da base Do início aqui da borda E damos um Bride Nessa parte aqui também falta um reforço Caso eu aplique o Turbo Smooth ela vai deformar Então nós podemos vir aqui e aplicar um Ring Connect Vamos deixar ele bem próximo aqui também da borda Um novo Ring do outro lado Ok Um Ring central aqui no nosso objeto Vamos dar aqui dois segmentos Pinch bem próximo a borda E agora sim se eu aplicar o Turbo Smooth eu não vou ter tanta deformação do meu modelo Isso aqui Visualizando sem Wireframe dá para perceber melhor E nós ainda vamos fazer também algumas alterações aqui na própria presilha Então continuando aqui Vamos fazer a simetria Vamos aplicar a simetria aqui no eixo No meu caso o eixo Z O eixo Z que me atende Vamos aqui em Mirror No espelhamento no caso Vou aumentar aqui a distância Vamos aplicar agora o modificador Shell Vou vir aqui em Shell, Modify E aumentamos o valor E aumentamos o valor Shell Certo? Uma vez feito isso Observem que aqui nós temos que ter um leve ressalto aqui Por causa da presilha que vai vir daqui de cima Então tenho que fazer esse Entre aspas né Esse ressalto também Vou vir aqui no meu Edit Table Poly Vou afastar aqui um pouquinho esses pontinhos de Vertex Vou visualizar o meu resultado final Aparentemente está bom aqui Agora sim Vamos vir aqui em Shell novamente Convertemos como Edit Table Poly E aqui nessa parte aqui do centro Eu vou fazer um Looping Um Chamfer Para poder abrir aqui esses polígonos Seleciono esse polígono aqui Essas faces na verdade E vamos jogar um pouquinho para dentro aqui do nosso modelo Uma vez feito isso Damos aqui um Ring e um Connect Para poder reforçá-la também Quando aplicarmos um Turbo Smooth Ela vai manter essa aparência Eu vou fazer também esse mesmo procedimento Vamos remover essas Eds da borda E finalmente Vamos dar aqui um Ring Nesse caso aqui o Ring não vai funcionar muito bem Vou fazer o Ring aqui na borda então Damos um Ring e um Connect E reforçamos essa borda aqui no centro Ok Vamos aplicar o Turbo Smooth agora E vejam que essa parte da presilha aqui está praticamente pronta Falta só um detalhe Nós temos que fechar esse pequeno pino aqui Nesse central Então nesse pequeno pino Nós vamos fazer a seleção dos polígonos Vamos dar aqui um Bright Vamos reforçar aqui as bordas também com o Connect Sempre lembrando aí que os Connects nos ajudam bastante Então vamos reforçar a borda E quando eu aplico o Turbo Smooth Eu tenho esse resultado aqui Vocês estão vendo Resultado bem interessante Então voltamos lá no nosso modelo Vejam que já ficou bem melhor agora Um detalhe importante aqui Em relação ao eixo de rotação O eixo pivô Para fazer isso Eu vou copiar esse polígono aqui do centro Vou criar aqui uma cópia Desse mesmo polígono Criar uma cópia como objeto Vamos centralizar o ponto pivô Nesse novo objeto E eu vou juntar esses dois objetos Então vamos juntar esses dois modelos Através do Itet Que ele vai copiar o ponto pivô Do meu objeto inicial Que era aquele que eu acabei de criar Vou voltar o ponto pivô aqui para o local E agora sim quando eu rotacionar Ele vai rotacionar certinho Na posição que eu desejo E podemos aplicar o Turbo Smooth Para fechar esse assunto aqui Falta aquele pequeno pino Que vai encaixar aqui na correia Então aquele pequeno pino Eu vou fazer aqui com esse objeto isolado Então seleciono essa parte Damos um Detet como clone Vamos lá na parte selecionada Que nós acabamos de criar Reduzimos aqui a seleção Aplicamos um Extrude Vamos aplicar um Extrude aqui Como local normal Fazer esse resultado aqui para a gente Se eu isolar esse modelo Vocês vão ver que a parte de dentro dele Está oca Então vamos aplicar aqui um Bride Reforçamos as bordas desse modelo Através de um Connect Duplo Que está interessante Vamos visualizar novamente aqui Os dois objetos E agora eu vou simplesmente Aplicar aqui um Extrude Então vamos aplicar um Extrude Vamos jogar esse Extrude Que é essa seleção Até aqui nessa ponta Vou reduzir somente a altura Para que ele fique um pouquinho melhor aqui O resultado Vou posicionar ele nesse local Fazemos um Connect Esse Connect tem que ser com valor 1 Somente E vejam que vai parar mais ou menos aqui A ideia desse objeto aqui É fazer somente aquele efeito da presilha mesmo Aquele efeito bem simples Vou fazer aqui um Connect Central Agora Mais ou menos aqui Fazemos um Champer Ok E novamente reforçamos aqui esse objeto Vamos reforçar com o Connect Duplo Dois Connects E aqui podemos testar o nosso objeto agora Como vocês podem ver O giro dele também foi copiado Do objeto anterior Posso juntar os dois Com a ferramenta Intet E o Tube Smooth O Tube Smooth vai me mostrar aqui Como vai ficar o resultado final Aqui nessa borda que eu posso Colocar aqui mais um Connect Então vamos fazer aqui o Ring Connect com dois segmentos Ou três no caso Próximos à borda Agora sim melhorou E para fechar aqui o assunto Falta fazer essa correia Terminar essa correia no caso Para a gente poder terminar essa correia Eu vou excluir essa parte aqui do final dela Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui um novo Bride Para poder fechar esse final Vou copiar parte dessa pulseira Eu vou pegar aqui até mais ou menos nesse ponto Pegar até mais ainda Vamos copiar aqui com um novo objeto Aí esse novo objeto Vou centralizar o ponto pivô Para rotacionar com mais liberdade E vou posicionar ele aqui Acima da nossa Nossa correia aqui Algo interessante que a gente pode fazer Nesse momento também É deformar ela um pouquinho Porque ela está muito arredondada Ela está muito Redonda Então nós podemos Reduzir um pouquinho esse arredondamento Eu vou ativar o meu modificador FFD 2x2 mesmo Aqui no 2x2 já funciona bem E vou reduzir esse arredondamento Vou jogar mais próximo aqui do relógio Vou deixar mais ou menos essa parte aqui Que aparentemente está bom Jogo a parte ali da presilha Acompanhando o modelo E faço o mesmo procedimento aqui Com a parte de baixo Somente Selecionamos através do FFD 2x2 Control Points Rotacionamos aqui E movemos para cima Mais ou menos esse ponto aqui Está interessante E agora terminamos Encaixar aqui Essa pulseira A pulseira vamos encaixar Mais ou menos nesse formato Uma encontrando com a outra Nós ainda vamos detalhar Algumas coisas Mas aqui é só para a gente poder ter uma noção De como que vai ficar E para finalizar Juntamos essas duas pulseiras Eu vou voltar aqui Através dos Control Points Voltar um pouquinho Mais ou menos aqui está Está interessante Convertemos como Edit Poly E tiramos aqui Esses polígonos de cima Faço o mesmo procedimento A outra parte da correia Já até está aqui certinho Já no modo que eu quero Juntamos os dois objetos Vou juntar aqui com o botão E juntamos as bordas Através do Bride Então vejam aí Que ficou bem interessante Aqui para finalizar Eu vou dar um Connect Vou remover Essas duas Eddies da lateral E aqui vai ter uma Uma curva um pouco mais suave Para fechar aqui esse modelo Eu quero reduzir Esse final dele aqui Então vou pegar aqui Com a minha ferramenta Até mesmo a ferramenta Soft Selection Vamos ativar aqui a Soft Selection Soft Selection Aumentamos o valor Felaf Para avançar bastante Reduzimos aqui a escala Vejam aí que ele vai reduzir Bastante a escala Ok Aqui na vista Left Eu posso corrigir um pouquinho mais Aqui essa Essa curva aqui da correia Eu estou achando que ela está Um pouco torta Mas vocês podem corrigir Também No seu próprio modelo Vocês vão fazer um pouquinho melhor Vou só fazer aqui Algumas breves correções Que está bom E agora É só criar a parte aqui Dos buracos Onde vai entrar aqui Essa parte da Da fivela Ou da correia Então vou desativar O meu Soft Selection Vamos dar o Ring Connect Esse Connect aqui Eu tenho que deixar ele mais próximo Aqui do meu Do meu encaixe Vou deixar aqui nesse ponto Vamos fazer um Chamfer Aqui eu vou fazer Um novo Ring Connect Vamos fazer com Dois segmentos Próximos aqui ao centro Vamos excluir Essa parte aqui Vejam aí que ele vai fazer Aqui essa exclusão E ele não dá Aqui a ligação perfeita Então acaba que Eu vou ter que corrigir Isso manualmente Eu vou pegar aqui Essas Edds Através do Edge Constraint Eu vou acompanhar Aqui esse desenho Das Edds Aqui também Vou jogar um pouquinho Para cima Agora sim Isso aqui é somente Um detalhe Tá Vamos fazer ele Meio que na Na diagonal Só para vocês perceberem Selecionamos as duas bordas Aqui eu vou aumentar Também Essa distância Vou deixar aqui um pouquinho maior E aqui um pouquinho menor Perfeito Selecionamos agora Essa borda Vou isolar esse objeto Aqui para a gente poder ver melhor Selecionamos a borda Damos um Bride E agora conectamos aqui Para poder reforçar Essa borda Um, dois connects Reforçamos aqui Vamos ver como vai ficar Com o Torvo Smooth Pronto Ficou interessante Não é muito diferente disso Temos esse Formato aí Agora E posso fazer o mesmo Procedimento Com as outras partes Dessa correia Então vou fazer aqui Um connect Vamos ver aqui Que é a nossa ferramenta Flow Connect Para poder criar um Connect suave Vou executar o Flow Connect Aqui mais algumas vezes Aqui acima também Aqui está gerando Uma deformação Que eu não gostaria Então não vou mexer Nessa parte E agora é só fazer Aqui as partes Dos buracos Os buracos Como nós vimos É só ativar aqui A ponte Ou Bride E fazer aqui As conexões Para as duas bordas Então Juntei aqui Através da seleção Clicamos sobre o botão Bride E temos aqui A união das duas bordas Aqui também O mesmo procedimento Selecionamos E ativamos o Bride E para finalizar Aqui Reforçamos a parte interna Desse buraco Damos um ring Connect Dois segmentos E ativamos o Turbo Smooth Vejam aí Que o resultado Da nossa pulseira Ficou bem bacana Aqui nessa outra pulseira Mesmo procedimento Nós temos esse efeito aqui Vamos ver como que está ficando Agora o formato Do nosso relógio Bem legal Faltou fechar Essa parte aqui De trás Do nosso relógio Eu vou selecionar ela Vamos vir aqui Na borda Do nosso Edit Poly Vamos fechar Essa borda aqui Através de um Collapse Reforçamos aqui Também Através de um Ring E um Connect Connect com dois segmentos Ring Connect Também com dois segmentos E vejam que o nosso modelo Já está Bem avançado Agora Vou deixar o Wireframe Dele preto Para a gente poder marcar Aqui com o slot vazio E observar como que está ficando A topologia Então aqui nós temos o relógio A topologia dele fica nesse formato E agora é só Fazer novos buracos aqui Só para finalizar Essa modelagem Vou fazer aqui Mais dois buracos Aqui embaixo Vamos remover aqui Essas faces Clicamos em Bride Damos o Ring E o Connect Temos esse efeito Aqui agora Por fim Falta fazer somente Aqui a saída Da coroa Aquele ajuste Dos ponteiros A coroa aqui Não é difícil Vamos fazer um cilindro Cilindro simples Aí esse cilindro aqui Eu tenho Nele 32 segmentos Ou 32 sides Então eu posso criar Também uma esfera Acima dele E essa esfera Também com 32 segmentos Alinhamos os dois objetos Vou alinhar mais ou menos aqui Convertendo essa esfera Com o Edit Poly Eu vou deletar a metade dela Mais ou menos Também aqui Fica bacana Posicionamos a esfera No local desejado Selecionamos a borda E eu vou usar ela Como referência Para poder criar aqui O efeito Vocês podem ver aí Ficou bem Bem bacana Já posso excluir esse cilindro Temos aqui A coroa Uma vez feito isso Vamos dar aqui o Ring Transformar em seleção de polígono Vamos dar aqui um Bevel Um Bevel no modo local Normal By Polygon aliás By Polygon Vamos reduzir os valores E vamos fazer esse efeito aqui Para a gente poder fechar A nossa modelagem Vejam que Essa parte aqui já está pronta Posso só terminar aqui a base Que é onde vai dar o encaixe Lá no relógio E agora sim Vou girar aqui Na vista lateral Vista front Posicionamos Vou deixar aqui no meio do relógio Para isso eu vou utilizar Até a minha ferramenta Align Ferramenta de alinhamento Então alinhei lá no meio do relógio Certinho Posiciono aqui manualmente Aqui está bacana Coloquei Wireframe preto E vamos carregar o material aqui Do formato clay Do material branco E assim Nosso modelo Está totalmente finalizado Bem pessoal Finalizamos aqui Mais uma videoaula Uma videoaula Que é uma videoaula avançada Embora nós tratamos aqui De uma maneira mais simplificada possível É um tema avançado Não deixa de ser difícil Mas é um tema que reúne muita informação Se você nos acompanhou até esse momento Significa que você aprendeu muita coisa Nós agradecemos por você Ter nos assistido até esse momento Um forte abraço E até a próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau